Marco Polo trouxe da China o macarrão, que virou a coisa que os italianos mais gostam. Além do futebol. Depois da macarronada, Campeonato Italiano. Neste sábado, três e meia da tarde, Inter e Napoli. Ao vivo. E no domingo, dez para as dez da manhã, Fiorentina e Lázio, ao vivo. No final de semana, fique ligado no Campeonato Italiano. Amém.